Presta atenção nessa dica. Se você é daquela que também jogava cenoura velha, mole, fora, eu vou te ensinar um truque muito legal pra deixar essa cenoura mole, feia, totalmente durinha e crocante. Ó, fica a dica. Como que nós vamos fazer? Você vai pegar um pote com água e você vai colocar essa cenoura dentro desse pote. Fica a dica. Tem que fechar o pote e cobrir a cenoura inteira com água, tá? Então aqui, ó, já fechei meu potinho pra mostrar pra vocês. Agora eu tô colocando na janela lá no fundinho. Eu tô colocando à noite porque ela só vai ficar à noite, mais nada. Ó, agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Uma noite já basta, gente. Chegou a levantar a tampa do pote de tão dura que a minha cenoura ficou. Sério, essa dica, ela é incrível. Ó, peguei aqui o meu potinho com água, minha cenourinha durinha. Vocês vão ver a cor dela. A casca tá meio feinha ainda, mas ela tá crocante, durinha. Vocês vão ficar de cara. Eu vou descascar ela agora pra vocês verem. E vocês não vão acreditar, vocês já estão vendo como ela tá dura, né? Agora deixa eu mostrar. Eu tirando a casca, olhem só a cor dela. Olha isso, gente. Olha isso, que maravilha. E o mais incrível é que eu só deixei um dia, tá? E pra mostrar pra vocês como ela tá crocante, eu vou fazer um teste. Eu vou levar um pedacinho dessa cenoura pro meu filho. E o meu filho vai falar o que ele tá achando dessa cenoura, se tá boa, se não tá. Bora lá? Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar um pedacinho, opa. Tá? E vou dar pro meu filho comer. Nós vamos fazer o teste, pra ver se tá durinha ou não. Tá? Porque ele vai falar a real pra gente. Ô, Lucas, a mãe queria que tu provasse essa cenourinha e dissesse pra mãe se tá molinha ou tá crocante. Mãe! Não, rapidinho. A mãe não vai gravar. Come rapidinho. Me diz. Se tá mole, tá dura, como é que tá? Tá crocante. Tá crocante? Ai, que lindo da mãe. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Só quer jogar videogame. Agora ele ganhou um play novo de seis mil reais. Que foi o salário da mãe inteiro. E aí, ó, tá assim agora. Olha aí, ó. Então fica a dica, tá? Nada de jogar mais cenoura fora. Ó, cenoura mole, feinha, pretinha. Só colocar a noite na geladeira com água e pronto, gente. No outro dia ela tá novinha, como vocês viram, tá bom? Depois dessa dica, por favor, se inscreva no meu canal, que eu vou ficar bem agradecida pro meu canal crescer. E, ó, até a próxima.